Para mim, política se constrói com amizade, tem que ter amizade, tem que ter confiança, tanto nas pessoas que andam com a gente, está bem acompanhado, e hoje eu estou aqui bem acompanhado, do primeiro prefeito da Sérgio Neto, melhor prefeito do Brasil, eu estou aqui acompanhado, o ministro prefeito, meu amigo, o conselheiro Bruno Reis, eu estou aqui acompanhado, no futuro, o governador da Bahia de Arnaldo.